A vitória em Santa Cruz do Sul foi do argentino Juan Solorza, mas o piloto cascavelense Lucas Bittencourt foi o quinto colocado na categoria GP600. Com isso, assumiu a terceira posição na tabela com 64 pontos. Lucas prevê uma disputa com o companheiro de equipe Joel Sumitico na última etapa em Curitiba, programada para o dia 29 de novembro. Na categoria principal, a GP1000, o francês Mathieu Lucianat segue imbatível. Ele conseguiu a quinta vitória na temporada e garantiu o bicampeonato por antecipação. O argentino Diego Pierluigi foi o segundo colocado e Marco Solorza completou o pódio. Na GP Lite, a vitória foi do piloto da casa, o gaúcho Marcelo Dahmer. E na GPR250, a categoria dos garotinhos, o piloto Brian David cruzou a linha de chegada na primeira posição. No pódio, ele teve a companhia dos irmãos Tom e Meikon Kawakami. E na GPR250, a categoria dos irmãos Tom e Meikon Kawakami Edelanna Edel hugs Edelanna 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 Legenda Adriana Zanotto